Você gosta de gelatina? Sim, mas você tá procurando por alternativas mais naturais, mais saudáveis, mais sustentáveis? E também uma versão que seja amiga dos animais? Então essa receita aqui é pra você, porque hoje eu vou te passar a minha versão de gelatina super saudável, antioxidante, tem fruta no meio e não tem açúcar, e claro, uma versão vegana, a nossa gelatina não vai ser feita com agar-agar. Curte o vídeo, se você gostou da ideia, você já sabe o que fazer, se inscreve no canal e ativa o sininho se você é novo ou nova por aqui. Bem-vindo, bem-vindo, é um canal pensando o contrário. E claro que eu vou te passar a dica sustentável do dia, que tem tudo a ver com esse vídeo aqui, eu já vou te explicar o porquê. Basicamente, muita gente retira a casca das frutas, porque acha que vai parar de comer agrotóxico fazendo isso. Queria te dizer pra você não fazer isso, porque você está desperdiçando alimentos e aumentando a sua produção de lixo orgânico. E também queria te dizer que a única maneira de você simplesmente parar de consumir agrotóxicos é consumir alimentos orgânicos, tá? Não tem saída, porque o vegetal ele absorve o agrotóxico pra pouca, se você tirar a casca você vai continuar consumindo agrotóxico, tá certo? Então não retire a casca, porque a casca é super rica em antioxidantes, ela é uma das partes da fruta que mais tem antioxidantes. E aí você vai estar perdendo todos esses compostos. Se você pode consumir só orgânicos, consuma só orgânicos, porque aí de fato você não vai misturar agrotóxicos e você vai ajudar os polinizadores que tanto ajudam a gente a se alimentar. Na verdade, aí são duas dicas sustentáveis. Mas agora, vamos nessa, vamos aprender essa receita, ela é deliciosa, você vai ver como é fácil, é refrescante e a gente tá pedindo receita refrescante nesse verão. Bora pensar o contrário. Gente, pra fazer essa receita é realmente muito simples e são pouquíssimos ingredientes. Você só vai precisar de duas colheres de chá de agar-ágar, que é a nossa gelatina vegetal, tá? O agar-ágar basicamente ele é extraído de algas, tá? Ele até tem proteína, tá? E tente comprar uma marca de agar que seja confiável, porque às vezes tem agar que é muito barato e a qualidade é um pouco duvidosa, às vezes não vai funcionar, às vezes vai ficar com gosto estranho na sua gelatina, tá bom? Eu também vou utilizar aqui suco de um limão. O limão ele vai dar acidez na nossa gelatina e vai intensificar o sabor do doce, tá? Então, vale a pena testar com limão, você vai ver que vai ficar muito mais saborosa. Eu também vou usar aqui 250 ml de suco integral de uva. Eu não vou usar açúcar justamente porque esse suco ele já é doce, tá? Ele não tem açúcar nem nada, mas ele já é docinho, tá? Claro que se você quiser fazer outro sabor de gelatina, até com um suco de frutas que não seja doce, você pode, tá? Não tem problema nenhum, vai ficar docinho do mesmo jeito, se você usar um suco doce, claro, né, abacaxi ou suco de melancia, tá? Ou você pode simplesmente adoçar o suco com o seu adoçante preferido, eu tô falando aqui adoçante inclusive açúcar, tá? Aí você escolhe o seu adoçante, tá bom? Eu também vou precisar aqui de 250 ml de água. Eu vou diluir o suco de uva porque esse suco ele tem muito... ele é muito doce, tá? Então eu vou tentar deixar ele menos doce com a água, mas isso é totalmente opcional. E por fim, eu vou precisar das lindas, maravilhosas uvas pretas que eu encontrei no mercado, essas uvas. E os meus olhos brilharam porque elas têm muito antioxidante. A casca, a cor da casca delas indica que elas têm muito antioxidante, tá bom? E o antioxidante está justamente na casca, por isso que eu falei pra você não retirar a casca, porque a casca tem muito antioxidante, tá? Nas frutas em geral. Essa uva aqui não tem semente, tá? Então é uma sobremesa perfeita pra toda a família, tá? E claro, né? Você vai poder colocar dentro da gelatina, tá bom? Aqui eu tô usando meia xícara de uva. Pode ser a uva que você quiser, a fruta que você quiser. E se você não quiser colocar fruta, você pode também. A gente vai começar a receita colocando aqui o suco da uva, tá? Vou misturar aqui com um pouco de água. Com a água, né? Os 250 ml de água. O suco de limão também. E o ágar. Eu não vou colocar a fruta agora, tá? Porque eu preciso ativar o ágar, tá? Então essa parte é super importante. Então o que eu vou fazer... É que eu vou agora misturar o ágar na panela fria mesmo, tá? Essa parte, ela é muito simples de fazer realmente. Mas tem uns segredinhos. Então basicamente o que você faz? Misturou tudo a frio. Agora eu vou levar no fogo e eu vou ficar mexendo até ferver. Depois que ferveu, eu aguardo 3 minutos ainda fervendo e continuo mexendo. Porque nesses 3 minutos é que o ágar vai ativar. Desliga o fogo depois dos 3 minutos e você vai ter o seu ágar ativado. Bem, a nossa gelatina de ágar já foi ativada, tá? E agora eu vou aguardar mais ou menos uns 40 minutos pra ela dar uma esfriada. Eu só vou deixar uns 40 minutos porque depois quando ela estiver morna é que eu vou adicionar as frutas, tá? E claro, eu esquentei toda a gelatina. Você esquenta, seja vegana ou não. E aí perde um pouco realmente dos componentes antioxidantes de qualquer suco que você for utilizar. Mas por isso é que aqui eu tenho um truque na manga. Eu usei, claro, eu vou usar as minhas super uvas pretas, super antioxidantes aqui, tá? E aí vai ficar gelatina antioxidante com certeza. Bem, agora já esfriou, tá morno, tá? Por isso que ainda tá líquido. Então eu vou pegar aqui as minhas tacinhas e vou acrescentar as uvas. Vou fazer duas taças. Então, mas você pode fazer, colocar numa tigela, o que você quiser. É uma ótima maneira de quem não gosta de comer fruta, comer fruta, né? Fazer essa gelatina. Agora eu vou colocar então. Nossa, não vejo a hora de comer essa gelatina, porque tá com um cheiro sensacional de uva. Uau, maravilhosas. Mas agora eu vou levar à geladeira e depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Já se passaram várias horas e olha só que bacana que ficam as gelatinas, ó. Ela tá super brilhante, né? Como você pode ver. E super sólida. É uma gelatina de verdade. A diferença é que é uma gelatina amiga dos animais, amiga do meio ambiente e amiga da sua saúde. E agora, é claro, né? Que chegou a minha hora preferida. Tá muito bonita essa gelatina, olha só. E agora eu vou experimentar com vocês. Bem, eu tô aqui com a minha gelatina de uva. O cheiro tá incrível. Bora experimentar. Tô ansiosa. Nunca fiz com uva. Com pedacinhos, né? Na realidade. Olha só a consistência. Nossa, quase caiu aqui. Olha só. Que linda, é linda, é linda, né? E eu ainda peguei com uva. Vamos ver o sabor. Gente, é bom. Gente, que delícia. Ficou no ponto. E eu não usei açúcar. É porque a uva é docinha. Quando você come com a uva, fica perfeito. Mas eu vou pegar sem uva pra ver se tá bom mesmo assim. Se, por exemplo, você quiser fazer sem uva. Continua delicioso. Claro que, se você quiser colocar açúcar ou qualquer tipo de adoçante, é a gosto, né? E a mesma coisa vale pro agro. Se você fizer com a proporção que eu fiz e você achar que ainda precisa ficar mais firme, você pode colocar mais meia colher de chá. E aí vai ficar mais firme. Eu amei essa receita. Tô até pegando mais. Porque tá muito bom. Nossa, que delícia. Geladinha. Perfeita pra essa época do ano, né? A gente quer receita refrescante. Então compartilha essa receita com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. E claro, comente aí embaixo o que você achou. Qual que é o seu sabor preferido de gelatina. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.